Como hoje é quarta-feira, vamos falar sobre a divisão entre vida e morte, que sempre foi muito, essa divisão sempre foi muito clara, não foi muito clara para a ciência. Entretanto, novos estudos sobre biobots, pois é, organismos multicelulares criados a partir de células de organismos mortos, desafiam essa percepção ao sugerirem um terceiro estado, que vai além das definições tradicionais para o fim da vida. Bom, parece bem confuso, não é? Então, esse é o assunto da coluna de hoje, Olhar do Amanhã. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto tão complexo, vamos receber agora ao vivo doutor Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista aqui do Olhar Digital. Deixa eu ver se o doutor Álvaro já está por aqui. Ah, olá, boa noite, doutor Álvaro Machado Dias. Bem-vindo ao Olhar Digital News novamente. Olá, Marisa, tudo bom? Tudo bem, doutor Álvaro. Bom, vamos conversar hoje, doutor Álvaro, sobre esse tema até complexo. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco sobre o que a ciência entende como vida e morte. Tá, primeira coisa é a seguinte, parece que é tudo muito intuitivo, muito óbvio, e a gente vai ter uma distinção clara entre vida e morte. De fato, se a gente pegar intervalos grandes, essa distinção é clara, mas ela, momento a momento, não é tão clara assim. Há discussões. Então, por exemplo, no caso humano, uma maneira de se definir a morte é a morte cerebral. Você pode falar também, pensando só em sistema nervoso, da morte do ponto de vista do tronco encefálico. Você pode falar da morte do ponto de vista cardiorrespiratório. Saiu um paper clássico em 2014, um artigo, né, que já, enfim, se tornou clássico em uma década, que buscou justamente trazer uma definição, ao mesmo tempo, científica, filosófica, fundamentada na experiência clínica, na medicina, né, e qual que é a ideia? Os autores, depois de se esforçarem bastante, chegaram à conclusão que a definição universal a ser utilizada envolve duas coisas. A primeira é a categoria do ser vivo. Então, por exemplo, no nosso caso, vamos pensar assim, nós somos animais. Então, existe uma animalidade, não é exatamente assim, mas muito interessante para ficar simples para todo mundo, que é um conjunto de propriedades que define como os animais agem. Quando um animal não consegue manter o seu organismo em estado de continuidade dentro desses processos, uma coisa que autores dos anos 70, uma dupla chamada Maturano e Varela definiram como autopoieses, quer dizer, é o equilíbrio próprio. Quando a gente não consegue fazer isso, então a gente efetivamente está transitando para a morte, que é uma coisa que pode acontecer em fases distintas no organismo. Até lembrando, muitas vezes depois da morte cerebral, tem atividade celular, muitas vezes não, tem atividade celular no organismo e até atividade de gene. Olha que coisa engraçada. Gens sendo expressos, portanto, gerando a orientação para que o RNA mensageiro leve a produção de proteína, de aminoácido e proteína, sendo que ninguém vai usar, mostrando como o gene supostamente é esse processo de início da vida. Então, tem essa história. E essa é a primeira categoria. Quando você não consegue manter aquilo que dá a sua identidade, você deixa de estar vivo. Uma segunda maneira de ver vem da física. Os físicos falam que os sistemas biológicos são basicamente, os físicos, tem uma definição clássica de 1924, que diz o seguinte, o ser biológico é um ser que consegue proteger o seu interior da entropia, da desorganização do mundo lá fora. Quando você perde, as suas células perdem essa capacidade, você está morto. Então, eu diria que é a convergência das duas coisas que vai definir a passagem da vida e da morte, sendo a vida, o estado, por consequência, em que você consegue manter os processos que definem a sua identidade e as suas células permanecem protegidas em relação a essa entropia, esse caos do mundo exterior e a morte, ao contrário, você não consegue realizar essas tarefas e o seu organismo se degrada, ou seja, você se imiscui, se combina ao caos lá fora desaparecendo nele. Lembrando uma coisa muito interessante, tanto isso é verdade e o nosso planeta é um sistema fechado, que existe um átomo de Jesus Cristo em cada um de nós e também um átomo dos maiores malfeitores da história. Olha que interessante. Num sistema fechado, as pessoas se tornam parte do próprio ambiente e isso que significa, em última análise, as células perderem essa resistência em relação aos fluxos entrópicos, as forças do caos lá de fora. Ora, que isso não acontece, você se torna parte da árvore, do solo, da água e assim por diante e você vai acabar estando, portanto, no corpo de outras pessoas. Curioso e complexo. Começamos com o quadro no olhar da mãe hoje, muito complexo. Agora, doutor Álvaro, e falando de biobots, o que são os biobots e qual é a aplicação desses organismos na ciência hoje em dia? São coisas muito simples, é o seguinte, pensa, por exemplo, vamos pegar aqui um sapo, ok? E aí você vai extrair algumas células e essas células, agora vem uma mágica, você vai alimentá-las energeticamente, sem o sapo, então é como se eu estivesse tirando uma partezinha, como se estivesse, não, tirando uma partezinha do todo, e a mágica é que essas células vão se desdobrar, vão se reproduzir e elas vão gerar algo novo. Esse caso específico que eu descrevi é o xenobot. E qual é a mágica aqui? A mágica lembra muito Frank Stein, porque se você for lá no mito, na Mary Shelley, a lógica toda é que a energia que gera os processos pseudo-vitais, tal como vitais, de Frank Stein, da criatura do doutor Frank Stein, para ser mais preciso. Então, aqui a gente está falando da mesma coisa, parece que as células, parece não, a tese é muito bem defendida, eu acredito que seja verdadeira, Então, as células têm, através dos seus canaizinhos de troca com o ambiente, também plugs energéticos, e você consegue injetar energia nas células, independentes do organismo, de um organismo que eventualmente já morreu, mas não precisaria ter morrido, você pode, por exemplo, pegar células de você mesmo, você segue vivo, as células estão aqui, elas que não estão mais vidas, mas você pega essas células e você injeta energia nelas, e de acordo com o direcionamento que você der para esse processo de transformação, elas podem se tornar úteis. Úteis em que sentido? Por exemplo, a gente tem um desafio muito grande, que é criar sistemas que possam atuar dentro do nosso organismo, por exemplo, dentro do cérebro, para conseguir fazer reparos, para conseguir ativar células-tronco, e assim por diante, para mexer nas coisas de dentro para fora e curar a doença. Os Xenobots e outros desses Biobots são uma promessa nessa direção, muito na linha daquilo que o Kurzweil veio falando, de que no futuro a gente teria milhões de bots dentro da gente que iriam lá reconstruir os tecidos danificados, os órgãos e assim por diante, bem como combater as doenças. Eu diria que, como sempre aqui, a gente tem três grandes focos, doenças do coração, doenças do cérebro e câncer. Curioso. Agora, doutor Álvaro, aposta nessa mistura, não é? De biologia com tecnologia. Pode mudar essa definição de vida ou morte? Ou seja, ela é viável, cria um terceiro estado, e mais do que isso, isso é uma abordagem científica ou mais filosófica, na sua opinião? Não é nada filosófica. É totalmente científica, voltada à clínica, e sim, pode, e mais do que isso, eu acho que já está mudando essa percepção de que a gente só tem dois estados básicos, que é vida e morte, tá? E eu acho que essa mudança, ela antecede essa história aqui, esse debate, com algo muito mais chocante, que é a capacidade de você pegar um sistema sintético, para você fabricar código em laboratório, e você pegar esse código, que é informação, é software, injetar dentro de um sistema sintético que parece uma célula, injetar energia, e esse serzinho se tornar um ser que se reproduz geracionalmente, ou em outras palavras, você fabricar a vida, coisa que a gente já discutiu aqui. Lembrando que o laboratório, eu lembro que eu mencionei que o laboratório do Craig Venture tem um primeiro estudo sobre a invenção da vida, foi assim que saiu no New York Times, de 2010. Agora, por que isso aí é um terceiro estado? Então, não, o cara está inventando a vida. Não, porque não é vida. Porque no final das contas, existem outras definições sobre a vida que não tem a ver simplesmente com as propriedades funcionais, que quer dizer, funcional quer dizer aquilo que as coisas, o que as coisas fazem, né? A propriedade funcional do seu cérebro é processar informação e assim por diante. Não, ali a coisa é diferente da vida in natura, porque a vida in natura emerge das condições do planeta. Se eu tenho um organismo que é feito de silício, sei lá, se ele é feito de pedra, eu tenho algo que não é vida do ponto de vista da evolução, de como a gente entende ecologicamente a vida. Então, isso também é um terceiro estado. Então, eu acho que esse assunto, a proposta é muito pertinente, muito legal, muito de fronteira. Não vi nenhum outro lugar discutido, para variar, é sempre aqui que a gente vê as melhores discussões em ciência e tecnologia. E ele está justamente nessa linha que é da descoberta, da invenção, por assim dizer, desses novos estados, muitas vezes com foco no tratamento de doenças e no aumento da longevidade humana. Muito curioso. E teria muito assunto para a gente varar a noite aqui falando a respeito, né, doutor Álvaro? Mas temos nosso tempo limitado. Voltaremos na próxima quarta-feira com mais assuntos, assim, nesse quadro tão bacana que é Olhar do Amanhã. Muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço muito. Foi ótimo bater esse papo curtinho, mas muito, muito inspirador. Você que nos acompanha até quarta que vem. Até lá. Até, doutor Álvaro. Boa noite. Boa semana. Você também. É isso aí, pessoal. Gostaram? Uma discussão super bacana hoje com o doutor Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista aqui no Olhar Digital News. Semana que vem, quarta-feira, tem mais Olhar do Amanhã para vocês.